Edenilson pode pintar com as cores do Fortaleza na próxima janela de transferências. O Internacional fez uma temporada regular, mesmo sem títulos, o clube um bom brasileirão Série A e já está para Libertadores de 2023, além de conseguir se manter na vice-liderança. Com o fim da temporada se aproximando, as equipes já começam a planejar o próximo ano. Mesmo com foco em contratações de jogadores para melhorar seu plantel, muitas dessas atletas podem sair, como é o caso da meia Edenilson, de 32 anos. No time desde 2017, o volante não vive uma boa fase há muito tempo. Assim, o camisa 8 pediu para deixar a equipe colorada, devido a seu desgaste com a torcida gaúcha e para ir em busca de novos objetivos na carreira. Por conta disso, Edenilson tem sido alvo de muitos clubes brasileiros que brigam para tê-lo. Trata-se dos clubes Santos, Bragantino e Fortaleza, que já planejam contar com o atleta em 2023. Vale lembrar que Edenilson tem contrato com o Internacional até o fim do próximo ano com um salário de 350 mil reais e uma multa recisória de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15,5 milhões de reais. E aí torcedor do Leão, você acha que o Fortaleza vai conseguir fechar com o Edenilson?